Chegou a ponta de maloca, Bibi É pra bater em todos os palitões Em torno das ilhas Rock e bispo, produção 719-8701 0540 É o nome do momento Com poucas amiguinhas Chamam os parceiros, chamam o Simão Dedo no volume Os maloca do palitão Com poucas amiguinhas Chamam os parceiros, chamam o Simão Dedo no volume Os maloca do palitão Convoca todo mundo Mas alemão não cola Sentado o pico da pistola 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 Marque, fume, gravações Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Joga baixinho, joga baixinho 719, outro 701, 0540 Rock, bispo, produções Carreta, Demi, só guiar Fechadão, cabotas de maloca Convoca as amiguinhas, chamam os parceiros, chamam os irmãos Dedo no volume, os paloca no paredão Convoca as amiguinhas, chamam os parceiros, chamam os irmãos Dedo no volume, os paloca no paredão Convoca todo mundo, mas alemão não cola Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Chavosca, gravações Suaga, chuaga Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola O parador vai, 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 vai Suaga, chuaga Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola É o CD dos paredões Suaga, chuaga Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Sentando, bicuta, pistola Suaga, gostosa Sentando, bicuta Olha o suingano, suingano, suingano Com bocas, amiguinhas, chamo os papiros, chamo os irmão Dentro do baluco, os palocas no paridão Com bocas, amiguinhas, chamo os papiros, chamo os irmão Dentro do baluco, os palocas no paridão No portador, no fundo, vai se dar nem bobo cola Senta no pico da pistola, senta no pico da gostosa Oficina, mozó Senta no pico da pistola, senta no pico da gostosa Senta no pico da pistola, senta no pico da pistola Cheio de modas Senta no pico da pistola, senta no pico da pistola 719-8701-0540 Roque e Bispo Produções